Uma das mais belas canções do forró, mais duas com leite Sou um raio do teu sol, sou a gota do teu mar Sou a onda que se move sem o teu vento soprar Sou a curva no caminho, o teu sim quando diz não Sou um pouco do teu nada, mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser, meu princípio, meio e fim Não importa o que vier, eu quero ter você pra mim Aqui só quero te amar, meu jeito novo Aqui só quero ser feliz, porque não sei pra onde eu vou Venha comigo, quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Quem sabe canta Eu sou tudo o que quiser, meu princípio, meio e fim Não importa o que vier, eu quero ter você pra mim Eu só quero te amar, do meu jeito como sou Mas eu só quero ser feliz, porque não sei pra onde eu vou Venha comigo, quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Porque da vida o que importa é só o amor Apaixone-se 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 Apaixone-se